Minha avó já me dizia 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 Os álcools escuro Solta a serpente Ale Cristo Ale Cristo Não tem colírios Álcools escuro Não tem filé Come pão e lanço duro Quem não tem visão Bate a cara contra o mundo Quem não tem colírios Álcools escuro É tanta coisa no menino Que eu não sei o que comer Quem não tem colírios Álcools escuro Só com a praia bem deserta Que o sol pode nascer Quem não tem colírios Álcools escuro José Newton já dizia Se subir eu tenho que descer Que eu não tenho colírios Álcools escuro Que eu não tenho colírios Álcools escuro Que eu não tenho colírios Álcools escuro Eu não tenho colírios E lá me colírios Amém.